Pararara Caralho Tamo de volta Show do esporte Paulo Muralha acabou de chegar E Paulo Eu perguntei se tu ia vir No barista do maluco não ia vir Aí ó Eu encontrei ele ali Na Barão de Miskita Te encontrei com a camisa do Fluminense Eu tava no ponto do ônibus e encontrei o Paulo Muralha Eu moro perto de casa Eu moro ali perto Eu moro na Adalberto Aranha Aí encontrei o Paulo Muralha passando com a camisa do Fluminense Com a turma lá Com os amigos deles Daqui a pouco tem Dunga Daqui a pouco tem Sampaio Daqui a pouco tem Virito Coutinho Leonardo Arce também Vamo lá Vamo lá Ó o Jair Olha o Jair Valei que tava tudo tranquilo Não priemos cânico Jogo paralisado Não priemos cânico Como de Chapolin Vamo lá Aí Mendoza Grande Mendoza E aí Mendoza Chega aí Mendoza rapidinho Eu vou falar com o Dudu O Dudu que joga no time do Augusto Ele vende espetinhos Espetinhos pra fazer Aí você e ele fazer um peito de campo E aí você comprar dele Eu já conheço Ô boa Mas tem uns espetos mortos lá Mendoza Ô boa boa Aí os dois ganham Ele ganha e você ganha e vem em dobro Grande Mendoza Ô tá aberto Mendoza Ô tranquilo Mendoza Vamos fazer uma visita lá hein Grande Mendoza Vamo lá Heber Vamo lá Heber Ó o Heber da direita Vai pela ponta direita Heber corre 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 perde Não recupera Peixoto não pega Gabarra vai em cima do Heber Masqueirando Contra Jairão Masqueirando ganhando Jairão A bola saiu Huuu 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 O jogo continua Mandando um abração Alex Escobar Alex Escobar Aí Arden Viu o Alex Escobar aí Vai chucar o Alexandre hein Pensei Pensei que era você que tava ali Ele chutou a sola do cara Por que? O cara entrou na sola Caralho O cara cortou a bola assim ó Aí o cara foi chutar de bolinha e chutou a sola do cara Vamo lá meus amigos Ele chutou a sola do cara Mas o cara entrou na sola Ele chutou a sola do cara Mas o cara entrou na sola A sola do cara tava no chão e o cara chutou Era um buraco quase na casa e chutou Vem Alexandre Quando é que vai desencantar hein? Oh Alexandre Quando é que vai desencantar Alexandre? Não quer falar Vingiu que não é com ele Vai o Marrone Brito Júnior salva Zero a zero o gol não quer sair Marrone Pegou mal aí Batista pegou Pegou meio Vim ficar Lascado Pegou lascado Mas não Pô levou perigo Tiro de meta Pô levou Brito Júnior E o Péber Na cara do gol Na cara do gol, o Ep perde Na cara do gol Olha o Marcilo Ai, 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 ninguém quer fazer gol Rodrigo está jogando errado Terde o gol na cara Gol que é bom, ninguém quer fazer Nem do lado azul, nem do lado cinza O show tem que continuar Melhor futebol do mundo Vamos fazer o seguinte, vamos pro break rápido Daqui a pouco voltamos